Bora resolver agora a questão 8. O cara que elaborou essa questão aqui poderia muito bem ter colocado uma de juros compostos e a outra de juros simples. Mas o cara colocou as duas de juros compostos para você resolver isso aí, essa parada aí. Pega a bronca, bora lá. Considere os dois investimentos a seguir. O primeiro investimento vai ser um capital de R$1.000,00, foi aplicado a juros compostos com taxa de 7% ao ano durante 3 anos. Beleza, tranquilo. Segundo investimento, um capital de R$2.000,00, foi aplicado a juros compostos. Podia ser simples, né? Com taxa de 5% ao ano durante 2 anos. Qual é a diferença entre os juros gerados pela aplicação 1 e a aplicação 2? Então, vamos adiante. Então, bora começar a trabalhar aqui com a aplicação 1. Então, nós vamos ter aqui. A fórmula dos juros compostos é essa aqui. O montante é igual ao capital que multiplica 1 mais a taxa, que eu vou chamar de I, elevado ao tempo, que eu vou chamar de T. Tempo T. Colocando os dados da questão. Você vai ter ali que o capital é igual a R$1.000,00. A taxa e 7% ao ano. A taxa e o tempo estão na mesma medida aí. Um está em ano e o outro está em ano. Então, não precisa mudar nada. Tranquilo. Então, 7% é 0,07 ao ano e o tempo, que eu chamei de T, de 3 anos. Agora, colocar na fórmula ali e resolver. Então, vamos. Vai ficar aqui o montante é igual a 1.000, que multiplica 1 mais 0,07 elevado a 3. Logo, o montante vai ser 1.000, que multiplica 1,07 elevado a 3. Vamos resolver esse 1,07 aqui elevado a 3. Vai ser 1,07 vezes ele, 3 vezes. Então, bora fazer aqui. Vou colocar mais para cá. 1,07 vezes 1,07. A sacanagem é essa aqui. Olha o tanto de cálculo que você tem que fazer. 7 vezes 7, 49. Vai 4. Desce 4. 7 vezes 1, 7. 0, 0, 0. Aqui vai dar 7. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 1, 1. Aqui vai dar 9. 4, 14. Vem 1. Desce 1, que vai dar 1. A vírgula vai dar 4 casas. 2 em cima, 2 embaixo. Então, tem que voltar 4 casas. 1, 2, 3, 4. Agora, vamos fazer esse número aqui vezes 1,07. Então, vai ficar 1,1449. Deixa eu ver se eu vou ficar na frente. Vou não. Aí, vezes 1,07. 7 vezes 9, 63. Vem 6 para cá. 7 vezes 4, 28. 28 mais 6, 34. 28 mais... Esse, 34. 7, 4 vezes 7, 28. 28 mais 3, 31. Vem 3 para cá. 7 vezes 1, 7. Mais 3, 10. Vem 1 para cá. Falei 1 aqui, vem 3, né? 7 vezes 1, 7. Mais 1, 8. Mais aqui, que vai dar 0, 1. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1 mais para cá. 9, 4, 4, 1 e 1. Somando tudo aqui, vai dar 3, 4, 10. Vem 1, 5, 12. Vem 1, 2 e 1. Quantas casas com a vírgula eu vou ter que voltar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse número aqui. Então, vai ser esse número louco aí, vezes 1.000. Então, o montante vai ser... Se vai ser vezes 1.000, eu vou andar com a vírgula para a direita, 3 casas. Então, vai ficar 1, 2, 2, 5, 0, 4, 3. Está aqui. Vai andar 3 casas. 1, 2, 3. Porque é vezes 1.000. Beleza? Então, vai ficar aqui, 1.225 com 4 centavos. 4 centavos de... 4 centavos. A gente pode até descartar essa parte aqui. Vamos ter aqui o montante. Vou apagar aqui que vai ficar melhor. Pronto. Montante deu isso aqui. Agora, a gente precisa dos juros. Então, vamos lá. Calcular os juros. Então, a gente sabe que o montante vai ser o capital mais os juros. Daqui, nós temos que os juros é igual ao montante menos o capital. Dessa forma, os juros vai ser igual ao montante, que é 1.225, menos o capital, que é 1.000. Logo, os juros da primeira aplicação vai ser 1.225 reais. Bora guardar isso daqui que a gente vai precisar. Óbvio. Agora, vamos calcular os juros da segunda aplicação. Eu vou dar um print aqui. Vai pegar e colocar lá embaixo. Salvar aqui. Salvar aqui. Beleza. Tá. Então, nós vamos ter aqui que o montante... Já vamos colocar direto. Vai ser igual ao capital, que é 2.000, vezes... Ó, a taxa é 5%. 5% é 0,05. Então, vai ficar 1,05, que é 1 mais a taxa, elevado ao tempo, que é 2. 2 anos. Então, tranquilo, né? A taxa está em ano e o tempo está em ano. Tá? Beleza. Aqui vai ficar que o montante é igual a 2 vezes... Vou fatorar esse 2.000 aqui para ficar melhor aqui. Vezes... Agora, vamos multiplicar 1,05 vezes ele mesmo. 1,05 vezes 1,05. 5 vezes 5, 25, vem 2. Aqui é 0, desce o 2. 5 vezes 1, 5. 0, 0, 0, 0, 5, 0 e 1. 5, 2, 10, vem 1, desce o 1 e 1. Eu vou voltar com a vírgula 4 casas. Ó, 1, 2, 3, 4. Então, vai parar aqui. Então, deu 1,1025 Então, vamos ter que o montante vai ser igual a 2 vezes Vou multiplicar por 1.000 esse número aqui Então, vamos dar com a vírgula 3 casas para a direita Aí vem 1, 2, 3 Então, vai dar 1, 1, 0, 2, 5 1, 2, aqui Multiplicando isso aqui por 2, vai ficar que o montante é igual a 2 vezes 5, 10, vem 1 2 vezes 2, 4, mais 1, 5 Vai dar vírgula, 2 vezes 0, 0 2 vezes 1, 2 2 vezes 1, 2 2.205 Logo, os juros aqui é o capital, é o montante 2.205 menos o capital dessa aplicação, que é de 2.000 reais Os juros vão ser igual a 205 reais Agora, vamos calcular a diferença Aqui, na primeira aplicação, deu 225 Na segunda aplicação, 205 Então, a diferença vai dar 20 reais 225 menos 205 Vai dar 0, 2, que é 0 Então, a diferença é de 20 reais A alternativa correta, letra D Tranquilo? Se ficar qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários Considere se inscrever aqui no meu canal Para dar um apoio aqui E deixar o like no vídeo também Eu sempre estou pedindo isso aí Beleza? Obrigado pelo apoio de vocês Até o próximo vídeo Obrigado pelo apoio de vocês